Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Grandes investidores de carteira na rede Ethereum continuaram o acúmulo de moedas Shiba Inu. O preço do Shiba Inu subiu 51% na semana passada e os analistas permanecem otimistas com a moeda do meme. As 100 maiores baleias Ethereum adquiriram 150 bilhões de moedas Shiba Inu. O preço do Shiba Inu testemunhou uma grande alta na semana passada, apesar de um mercado de baixa em criptomoedas. Enquanto Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins testemunharam um declínio acentuado no preço, o preço de Shiba Inu continuou sua subida. O preço do Shiba Inu subiu 51,6% nos últimos sete dias. A moeda meme com o tema Shiba Inu se tornou uma das criptomoedas mais adquiridas entre os 100 maiores investidores da rede Ethereum. Ao longo do banho de sangue do mercado de criptomoedas, grandes investidores de carteira acumularam moedas Shiba Inu. Com base em dados da Valestatas, uma plataforma que compartilha informações sobre as 100 principais carteiras da rede Ethereum, as baleias agora possuem 512,3 bilhões de moedas Shiba Inu. 62,26 milhões de moedas Shiba Inu queimadas. Com base nos dados do Shibur, 62,26 milhões de moedas Shiba Inu foram queimadas em menos de 20 transações. À medida que a quantidade de Shiba Inu queimada aumenta, mais moedas são retiradas do suprimento circulante e enviadas para carteiras mortas. A remoção permanente das moedas Shiba Inu reduz a quantidade em circulação e gera um sentimento de alta entre os detentores. Analistas da Criptopolita avaliaram o gráfico de preços do Shiba Inu e observaram um padrão de triângulo ascendente. O preço do Shiba Inu ultrapassou sua média móvel exponencial de 50 dias em 0,00001041. Analistas acreditam que o preço do Shiba Inu Shiba Inu pode continuar sua tendência de alta, visando a meta de 0,00001350. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!